Música Hoje a situação na Síria é muito degradante na questão humanitária as pessoas não tem o que comer não tem acesso a alimentação não tem acesso a saúde não tem acesso a atendimento médico é uma situação muito precária e mesmo com todas essas questões de achar um caminho, um resultado ainda continuam os bombardeios diários então a população está numa situação assim de sitiada dentro da sua própria casa Música Hoje existe essa perspectiva de mudança com os acordos que o Anã tem tem encabeçado aí mas eu não vejo perspectiva nenhuma até porque, muito pelo contrário o que eu estou vendo é que é um grande acordo internacional para a manutenção dessa ditadura existem interesses em que ela permaneça inclusive interesses de Israel principalmente esse eu acho que é o principal foco da questão da permanência do regime no poder porque é ele que durante esses 42 anos tem dado a garantia e segurança essa fronteira com Israel existe um acordo no sentido de desgaste de baixar mas não da queda do regime então eu não acredito nesse processo eu acho que esse processo está dando sobrevida ao regime no momento onde a oposição já dominava várias cidades dentro da Síria aí aparece uma solução mágica de repente e todo esse trabalho a gente entende que na verdade é simplesmente um trabalho para dar fôlego ao regime para que ele continue se mantendo no poder não acredito em mudança nenhuma os interesses colocados nessa geopolítica eu coloco como foco principal Israel e aí através desse foco principal os americanos embora queiram a queda do baixar pessoal do baixar mas não do regime e nós na verdade não queremos a queda do baixar nós queremos a queda do regime porque é ele que há 42 anos vem mantendo esse Estado opressor que reprime, mata, massacra um Estado que está servido de mais de 1 milhão e 200 mil espiões internamente é um Estado assim eu diria que é a pior ditadura que eu já vi na história em um momento ela foi comparada à ditadura de Pinochet eu acho que essa é pior muito pior por quê? porque ela coloca o sangue do povo como uma forma de oprimir e mesmo hoje eles pegam uma criança levam ela embora ligam para a família nós queremos que o pai se entregue porque ele estava nas manifestações se o pai não se entrega eles devolvem a criança morta, torturada, mutilada isso é um absurdo em muitos momentos a oposição pediu essa interferência mas ela pede essa interferência pela exclusão aérea por quê? porque na verdade essa oposição ela precisa de uma cidade uma região em que ela seja livre para que o próprio exército soldados coronéis generais que querem sair do regime eles não tem para onde ir e às vezes eles são obrigados a se manter por falta de condição de ir para algum lugar como foi na Líbia por exemplo existia Benghazi então todo mundo que queria largar o regime ia para a Benghazi na Síria nós não temos essa questão então em alguns momentos a oposição se direcionou nessa forma mas até o coronel Oriada que é o líder do exército sírio livre tem dito não precisamos de uma interferência precisamos apenas de ajuda o que que é ajuda você ter subsídio para que você possa combater esse regime que está fortemente armado e exando todas as suas armas olha primeiro que durante 42 anos o povo sírio nunca pôde se organizar enquanto partidos sindicatos tudo que era criado na Síria era atrelado ao governo o que aconteceu as próprias pessoas passaram a procurar inclusive no câmbio negro na fronteira com a Síria comprar armamentos para se defender essas pessoas formaram grupos armados cidadãos sírios formaram grupos armados para se defender mas sempre dizendo que a liderança desse grupo armado é o exército sírio livre que eles estão submetidos à liderança do exército sírio livre essa fragmentação ela é um processo natural de um país que viveu numa ditadura que nunca pôde se organizar então é um processo natural ela vai ser difícil chegar a um denominador vai ser difícil mas existe uma ampla maioria que já reconhece o Conselho Nacional sírio como seu porta-voz e infelizmente esses dias a gente tem ouvido a questão do que até a própria oposição tem praticado atos inclusive execuções eu tenho a lamentar que a mídia se preste a esse trabalho porque olha só como é que eu vou comparar um regime a 42 anos massacrando para você ter uma ideia a criança Hamza al-Khatib que foi uma criança de 12 anos que virou símbolo de luta lá na Síria foi presa torturada entregue aos seus pais só que na verdade ele teve cortado seus órgãos genitais isso é um recado do regime para a família e para o povo olha quem encontra o regime vai acontecer isso aí eu questiono o momento em que isso aparece e o contexto que ele aparece até porque como é que eu vou comparar esse genocídio que o regime pratica com talvez a pessoa que teve seu pai seu filho sua mulher estuprada no momento sai à rua e mata o primeiro que ele encontra na frente isso pode acontecer mas dizer que é uma coisa que a oposição tenha usado isso eu não aceito e digo para você com todas as letras isso não é verdade e eu lamento que essa entidade de direitos humanos tenha entrado nesse acordão nós temos uma conversa com nossos irmãos que estão lá dentro da Síria nós saberíamos porque todos os sírios que moram aqui no Brasil da oposição em algum momento diria olha aconteceu tal fato em tal lugar nós não temos esse relato e o regime que para ele interessa esse relato ele não consegue achar um relato desse é impossível acontecer uma guerra civil por quê? porque existe na Síria o regime e a oposição a esse regime essa oposição ela não está combatendo as pessoas ela está combatendo o regime esse regime ele é sustentado por quem? por uma elite burguesa dominante que tem os alauítas que tem os cristãos e uma parcela dos sunitas também essa burguesia é que dá sustentação para esse regime se em algum momento acontecer esse confronto é porque aqui está defendendo o regime e aqui está defendendo a oposição até porque a história secular da Síria ela não tem em seu conteúdo em nenhum momento da sua história uma guerra civil primeiro assim nós lamentamos a posição do governo brasileiro e principalmente da nossa presidente Dilma eu lembro que ela colocou como uma diretriz como um norte na sua política externa a questão dos direitos humanos só que assim são dois pesos e duas medidas para essa questão dos direitos humanos como é que eu posso como é que eu posso manter uma relação com o regime ditador onde ela também passou por essa situação de ditadura aqui no Brasil ela sabe como é que funciona essa tortura esse regime que oprime que mata e ao mesmo tempo a nível do seu contexto de programa de governo de direção aos direitos humanos ela não toma nenhuma postura em relação à Síria quer dizer como é que eu posso admitir que a menina Maria do Rosário coloque a seguinte questão nós não podemos armar o povo sírio porque vai gerar mais violência mas peraí a violência não é do povo a violência vem do regime armar o exército livre a oposição é para se defender desse regime isso é um direito elementar da pessoa se armar para se defender eu só não posso colocar essa questão do ah não podemos armar porque vai gerar mais violência como absurda absurda chega assim a beirar o ridículo uma posição dessa do governo e aqui no Brasil nós temos trabalhado com as entidades nós temos a UNE que é a União Nacional Islâmica que tem trabalhado com a gente nessa luta estamos pensando em fazer alguma coisa para ajudar os irmãos que estão refugiados no Líbano na Jordânia ou até mesmo fazer uma campanha de ajudar os irmãos que estão lá na Síria mesmo alguma ajuda humanitária prestar algum atendimento e a UNE ela tem apoiado essa nossa luta e a União que está a União que está a União Obrigado.